Música Aja lena ghii nula yoi la, silik ke sariya ho Aja lena ghii nula yoi la, silik ke sariya ho Aagala go bo jara pado, pia pora no kariya ho Aagala go bo jara pado, pia tora no kariya ho Aagala go bo jara pado, apahina ho khatare, rupiakamaya ghe Aja, apahina ho khatare, rupiakamaya ghe Chupa raha, chupa raha, bina orakke mayya he Chupa raha, chupa raha, bina orakke mayya he Chupa raha, chupa raha Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada Não há nada, não há nada Não há nada, não há nada, não há nada Não há nada, não há nada, não há nada Não há nada, não há nada 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 Então nós Nós ıyoruz Estamos Não há nada Nude Vamos And cantina itch Música Laiqa que dê a pade Sohata na loda Laiqa que dê a pade Sohata na loda Pia omparka Sohata na loda Laiqa que dê a pade Sohata na loda Sohata na loda Laiqa que dê a pade Sohata na loda 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 Música 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 NAYABA DABANI ABHILAR KHOS AMHAR KAYE 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 DAKHAWA TA RUNKA PADAR UGHAR KAYE LASAKHANI LAPHU AACHA PAK JAYE GORI LASAKHANI LAPHU AACHA PAK JAYE GORI JULA SE RAS GULA JULA SE RAS GULA TAPAK JAYE GORI JULA SE RAS GULA TAPAK JAYE GORI JULA SE RAS GULA JULA SE RAS GULA AYIS E NAHOLA TOLA HODE BABU AANKE LAK JAYE GORI JULA SE RAS GULA AYIS E NAHOLA TOLA JAWE BABU AANKE LAK GJAYE GORI JUSTA VALIA JULA SE RAS GULA JULA SE RAS GULA JULA SE RAS GULA JULA SE RAS GULA TAPAK JAYE GORI JULA SE RAS GULA da paka jai go jula se ras gula kudhi kudhi naga karu bagi asa pede par churi thuncha la bataru lai gan kekarej par dhar e khat kala paka jai goori dhar e khat kala paka jai goori jula se ras gula jula jula se ras gula ta paka jai goori jula se ras gula ta paka jai goori jula se ras gula jula se ras gula wired jula lula 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 jura lula lula E aí, você está aqui? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O 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 que é? O que é? O que é que é? O 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 que é? N. Acha, acha, acha Acha, 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 acha 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 Amém. 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 Vá, 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 Vá Mãe, Mãe, Mãe 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 Como me bate é, já se jude, não há nada, não mora, não mora, não mora, não mora, não mora, não mora, não mora. A CIDADE NO BRASIL 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 Acha, a cara que choque não é que me lhe, a gente não pode se sentir. Sim, sim, sim. Seu? 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 No, daish�니다. Seu? Quando? Do? Seu? S dá aí? Hefs? Seu? Seu? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rôja e rôja e khujatá, chulhá e nela vana Rôja e rôja e khujatá, chulhá e nela vana Bola kohi e nela vana Nói harçai nela vana Bola kohi e nela vana Nói harçai nela vana Chodhali javani haa mar, koro ta ta ng haa Rôjhi rôjhi botha ta lhe, sauche a lang haa Chohali javani haa mar, koro ta ta ng hao Rôjhi rôjhi botha ta, sauche a lang hao Rôjhi kohi e nela vana Rôjhi hao maro vana Bola kohi e nela vana Nói harçai nela vana Bola kohi e nela vana Nói harçai nela vana Rôjhi botha ta, sauche a lang hao Rôjhi rôjhi botha ta Rôjhi botha ta, sauche a lang hao Amém. Kaukhe kauanohu paia, rome sthke bola vana. Kaukhe kauanohu paia, chan chalke bola vana. Bola kohi anara hi, noi har sari ya gawana. Bola kohi anara hi, noi har sari ya gawana. Bola kohi anara hi, noi har sari ya gawana. Lait sa bed pe aate ho, aate hi sojaate ho. Roj ka tera doj hai, kitana pp karadhi malate ho. Pp karadhi malate ho, pp karadhi malate ho. Lait sa bed pe aate ho, aate hi sojaate ho. Roj ka tera doj hai, kitana pp karadhi malate ho. Dhe dungi divos aya bana rahaungi tere sange. Sange, sange, kalsetar vand. Ba, chota. E baabu sona, kalsetar vand. Sange, sange. Roj naay bahanen, puchha jane pere bata te ho. Roj naay bahanen, puchha jane pere bata te ho. Roti ka jabu mai u'thti ho, mananene bhi na yate ho. Aabu meeri suna, tumse pyar vahut me karta ho. Aakh mujhe dikhlati ho, vatiyanese mei darta ho. Bantte ho da bang, mujhe karathe ho ke baltang. Aakh mujhe dungi, kalsetar vand. Aakh mujhe dungi, kalsetar vand. Kya? E baabu sona, kalsetar vand. Satcha, challenge ho ta. Muzik bai, yo pnish ki roi. Sadae se pahle kehti thay, piyar hii piyar alutauun ga. Bhuul gae waday karke fha, light se ghoumauun ga. Light se ghoumauun ga. Sabr karu, mulkain thoda, paisi ki kus tangi hai. Oho, baat wii sunao. Sadae se pahle kehti thay, piyar hii piyar alutauun ga. Bhuul gae waday karke fha, light se ghoumauun ga. Sabr karu, mulkain thoda, paisi ki kus tangi hai. Jantte ho, raakne se pahle kehti thay, piyar hii piyar alutauun ga. Girgit jaise adipak, rujba dalte ho, tumarang. Sab sa majh rheun. Kul se dar vand. Ka? Sajo? Babu suna. Kul se dar vand. 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 Kul se dar vand.